Folha Regional Web TV News Um novo empreendimento em Jaguaruna, a Ecoclínica veio para ser uma referência em saúde na região. Esta é a quarta unidade da clínica a se instalar na Murel. A inauguração das novas instalações será dia 28 de junho, às 10 horas, e entrará em funcionamento na semana seguinte ao evento. Dr. Mário Caporal, médico especialista em diagnóstico por imagem, responsável pela implantação da unidade em Jaguaruna, fala sobre o empreendimento. A Ecoclínica é um nome em toda a região sul, no setor de imagem, diagnóstico por imagem, e eu creio que nós estaremos trazendo para Jaguaruna um grande empreendimento, para Jaguaruna e toda a região. Isto acho que é válido, e eu acredito nesse sucesso, porque nós estamos, na realidade, descentralizando, fazendo um novo polo de saúde nesta região, onde fica mais fácil para o acesso das pessoas a um serviço de diagnóstico por imagem como a nossa. Além disto, a Ecoclínica, ela construiu dois andares de consultório médico com médicos especialistas. Isso vai ser muito importante para a região também, esse polo central de referência como um centro de diagnóstico por imagem e de tratamento e de consultas. Isso eu creio que vai ser uma nova etapa, uma nova era na saúde da região. A Ecoclínica está comemorando 35 anos de trabalhos prestados na região, na área de diagnóstico, com os métodos de ultrassonografia geral, raio-x, mamografia, densitometria óssea e tomografia. Dr. Mário destaca a opção pelos investimentos em Jaguaruna. Como eu trabalho já praticamente 40 anos na região, eu venho sentindo da necessidade dessa região Jaguaruna e toda a região circunizinha de um serviço desse, para facilitar o acesso da população. Porque a população precisa ter um serviço de referência. Não é um serviço pequeno, é um serviço grande. E esse serviço grande nós estamos empreendendo aqui. Nós vamos ter todo o diagnóstico por imagem e médicos especialistas. E a nossa opção por Jaguaruna, como eu sempre fui muito futurista, meu lema é esse, investir para benefício do próprio povo. E eu senti a necessidade de o povo desta região, que já cresceu bastante, precisar de uma atenção especial. E, para mim, foi e está sendo um grande desafio, mas que eu tenho convicção daquilo que estou realizando. Porque eu sei que o povo necessita. E nós estamos levando o serviço mais próximo do seu lar. Este é o grande objetivo da Ecoclínica. Trazer o serviço mais próximo do povo. Um serviço de qualidade. Isso é o grande lema nosso, a qualidade com ética, profissionalismo, porque todos os médicos nossos são especialistas. Ninguém é permitido trabalhar na Ecoclínica se não tiver especialização no mínimo de 3 a 4 anos na área. O empreendimento com 1.400 metros de área construída conta com ampla área de diagnóstico por imagem e consultórios médicos de diversas especialidades. Como nós temos 40 consultórios e que pode atender mais de 100 médicos aqui, se quiser, porque o médico pode atender de manhã, pode atender à tarde, pode atender à noite, e nós temos uma opção assim para 100 médicos, se quiser. Então, nós vamos trazer paulatinamente todos os médicos que vão chegando. Nós vamos dar chance para ele trabalhar aqui. Nós vamos oferecer essa oportunidade para o neurologista, para o ortopedista, para o endocrinologista, para o dermatologista, para o pediatra, pneumologista. Todos os profissionais da área vão ter chance de trabalhar nesse serviço, porque isso aqui é um serviço de qualidade. E todos, tanto a população, seja o mais simples, o melhor, socialmente qualificado, mais todos vão ter acesso ao serviço. E todos poderão ter acesso também a consulta com o médico especializado. A ecoclínica possui convênios com diversas instituições e planos de saúde. O doutor Mário enfatiza que um dos objetivos é facilitar o acesso da população. A ecoclínica, ela possui todos os convênios. E o nosso objetivo é dar oportunidade para todos. Então, nós vamos ter também convênios com as prefeituras, com as secretarias, com tudo, para facilitar o acesso do povo. O nosso objetivo é levar um meio, um sistema de diagnóstico, de orientação, o melhor possível. Nosso grande lema sempre foi, a ecoclínica sempre pautou nesse princípio, de trazer o benefício para o povo. Por isso, nós somos médicos. Não somos médicos apenas para ganhar, não. Ganhar é uma consequência para o nosso investimento. Porque a ecoclínica, ela ganha, mas ela investe em tudo equipamento, em melhoria, tudo isso aí. Nós somos um empreendedor na área da saúde. Nós fazemos os investimentos e as coisas acontecerem. Isso é o grande lema nosso. Trabalhar com amor. O novo empreendimento, localizado na rua Irmã Genésia, em frente ao terminal rodoviário em Jaguaruna, conta com espaços arejados, amplo estacionamento e equipamentos de última geração. As expectativas, quanto ao início dos trabalhos, são excelentes. Todo o ambiente é bem amplo, bem arejado, bem ventilado. As pessoas vão se sentir muito bem aqui nesse ambiente. Eu queria deixar para todos os membros dessas comunidades que compõem toda esta região que a ecoclínica veio para servir, ajudar a todos vocês a ter melhor saúde. Uma saúde digna, um atendimento digno, um respeito à vida. Isto que é importante. a nossa grande filosofia da ecoclínica nesses 40 anos de existência é o respeito pela vida das pessoas.